Olá, gente! Vamos aqui para mais uma aula e a disciplina agora é Geografia. Está bem? Pegue esse livrinho na página 102 e vamos aqui. População Urbana e População Rural. É um assunto que vocês já têm conhecimento, porque as disciplinas de História e Geografia, elas são interligadas. Então, muitos assuntos que trabalhamos em História, trabalhamos também em Geografia e vice-versa. Está bem? Então, vamos lá. As pessoas são diferentes. Isso é um fato, pessoal. Nem mesmo os gêmeos unifidelinos, que são aqueles idênticos, nem eles mesmos são iguais. Tem alguma coisa de diferente deles. Se fisicamente eles são iguais, eles vão ter características psicológicas diferentes. Há pessoas que são extrovertidas, outras que são introvertidas, que são tímidas, né? Então, as pessoas são diferentes. Então, as pessoas são diferentes e, além disso, elas vivem em diferentes paisagens. Verdade! Cada paisagem influencia o modo de vida das pessoas. Olha, a paisagem, ela influencia, tá? Tem paisagens que têm um clima frio ou clima quente. Ali vai influenciar no modo de vida das pessoas. Pessoas que moram em paisagens de clima frio vão se vestir de forma diferente daquelas pessoas que moram em paisagens onde o clima é quente. Quem mora em uma paisagem de clima quente vai usar roupas leves, né? Vai andar mais à vontade com roupas sem manga, né? Vão usar berlutas. Quem mora em paisagem de clima frio vai usar roupas acasalhos, vai usar touca, luva, cachecol, né? Então, a paisagem influencia no modo de vida das pessoas. Até na alimentação. As pessoas que moram em paisagens de clima quente vão tomar mais suco, vão tomar mais sorvete, né? Bebidas frias. Quem mora em paisagens de clima frio vai tomar bebidas quentes, como chá, vinho, né? Que é para ajudar a aquecer. Muitas vezes, por vivermos em determinada paisagem, achamos que todas as pessoas vivem da mesma forma que a gente. Isso é verdade. Às vezes, a gente acha que as pessoas vivem da mesma forma que nós, mas não. Cada paisagem vai influenciar esse modo de viver de cada um, tá certo? Mas isso não é verdade. O modo de vida das pessoas varia de acordo com o espaço em que elas vivem. Se você se deter a essa imagem aqui, observem aqui, ó. A divisão que há. A forma de viver dessas pessoas é diferente da forma de vida dessas pessoas ao lado. Então, essa paisagem aqui está mostrando que o modo de vida das pessoas é diferente. Aqui, a gente está apresentando uma cidade menor do que essa, né? Até as casas são diferentes, né? Com certeza, o modo de vida delas é diferente dessa cidade grande, né? Cheia de prédios amanhã-céus. São aqueles prédios altos, né? Então, o modo de vida de cada uma dessas pessoas é diferente de acordo com o ambiente, a paisagem em que ela vive, tá bom? Bom, é notável que nas últimas décadas, década, período de 10 anos, é notável que nas últimas décadas, as áreas rurais estão ficando cada vez mais urbanizadas. Que são áreas urbanizadas, áreas com lojas, lojas comerciais, restaurantes, praças. Então, como é isso, Tia Cris? As áreas rurais estão ficando cada vez mais urbanizadas. As áreas rurais, nós já vimos que elas são características, aliás, elas têm como característica casas afastadas umas das outras, elas não têm acesso a comércios, né? A escolas, a várias escolas. Elas são diferentes das paisagens urbanas, por conta disso. Mas, com o passar do tempo, as últimas décadas, nós observamos que as áreas rurais, elas já têm casas que já são mais próximas umas das outras. Nós observamos áreas rurais que têm pequenos comércios, como bares, como supermercados. Mercadinhos, vamos dizer assim, comércios menores. Tem igrejas, tem igrejas, às vezes tem até academia, aquelas academias populares, às vezes a área cultural é mais desenvolvida. E aí conseguem projetos para instalar aquela academiazinha nessa área rural. Então, é por isso que aqui o texto diz que nós observamos que nas últimas décadas, essas áreas rurais estão ficando cada vez mais urbanizadas. Porque elas estão recebendo elementos urbanizados. Uma vez que elas já têm também energia elétrica, já têm água encanada nas residências que antes não tinham. Já têm banheiros que antigamente não tinham. E até internet, né? Celulares, né? Às vezes, nós visitamos comunidades rurais, zonas rurais que têm telefone, celular. Já tem área de celular, já tem internet. Então, isso aí são itens de locais urbanizados. Então, já está vindo esses elementos para as áreas rurais. Quando isso não acontece, algumas pessoas do campo saem de sua terra natal para viver nas grandes cidades em busca de oportunidades e empreendimentos que seu espaço não disponibiliza. Quando a área rural é muito distante da sede do município e aí não tem como levar energia elétrica ou água encanada, internet, telefone, as pessoas fazem o quê? Porque saem daquele local, daquela área rural e se deslocam até a cidade, tá bom? Por quê? Porque eles querem buscar melhores oportunidades e também empreendimentos, já que seu espaço não oferece isso. Agora, isso tem um nome. Quando a pessoa sai da zona rural e vai para a zona urbana, recebe um nome. Damos o nome de exodo rural, tá bom? Vou destacar bem aqui. Esse deslocamento do campo para a cidade recebe o nome de exodo rural. A esse deslocamento das pessoas do campo para a cidade, nós damos o nome de exodo rural. Vamos aprender? Exodo rural é o deslocamento do homem, do campo para a cidade. Essa imagem aqui é típica do exodo rural. São pessoas que estão saindo do seu espaço rural e vão para a cidade urbanizada, né? O mar é urbanizado. Pode ser um grande centro ou pode ser uma cidade menor. Tá bom? Então, está mostrando aqui. Olha aqui. As pessoas do campo, levam a sua mudança numa caminhonete, saindo do campo e indo para a cidade. Olha aqui. Também há muito tempo chamaram de retirantes. Eles se retiravam do campo e iam para a cidade. Por quê? Porque lá nesse campo era tão distante, as coisas eram tão difíceis, que eles iam buscar melhoras na cidade. Como é que eu chamo esse deslocamento das pessoas do campo para a cidade? Exodo rural. Tá bom? Vamos aqui. Com esse deslocamento, né? Claro que as cidades vão rixando e aí estão surgindo as construções nos bairros. Tá? Como se dão essas construções? Em qualquer espaço urbano ou rural, todas as construções que existem são feitas com elementos retirados de onde? Da natureza. Como, por exemplo, a argila, que é o barro, né? Que compõe os tijolos usados na construção de casas. O calcário, que se usa para fazer o cimento. Toda casa é preciso ter essa cola, né? Para ligar o tijolinho ao outro, ficar sustentado e não cair por cima das pessoas. E também a madeira, gente. Olha, outro item importante. Retirado de onde? A natureza. A argila, o calcário e a madeira. A madeira são elementos retirados da natureza para fazer as construções das casas nos bairros. Ou nos bairros urbanos ou nas comunidades rurais. Que é usada em uma infinidade de funções nas construções. A madeira, tá, gente? Desde pontas às vigas. Vigas são aqueles suportes de uns pilares que ficam na vertical para receber, por exemplo, a laje da nossa casa. Quando você vai construir uma casa e vai forrar uma laje, aí tem aquelas vigas de uns pilares que são construções verticais para receber as que vão ficar em cima dela, na horizontal, tá bom? Então, a madeira é usada nas mais infinitas funções das construções. Tanto pontas, janelas, né? Como as vigas, tá bom? O que define o que uma construção é feita é o local no qual será erguida, tá? As técnicas utilizadas pelos construtores e as condições econômicas de quem está financiando a obra. Então, aí nós temos três situações em que uma construção vai ser observada para ser erguida. Primeiro, o local. Que local é aquele? Aquele local é um local de fácil desmoronamento, como, por exemplo, quem vai construir a beira de um morro ou em cima de um morro. Quem vai construir esse local tem que ter muito cuidado, usar um material de qualidade, uma estrutura também de qualidade. Tem que ser uma coisa bem estruturada para que resista as chuvas, né? Para que não venha a desabar. O local tem que ser observado. As técnicas utilizadas pelos construtores. Ó, por exemplo, quando vai para a construção dentro do rio. Tem aqueles restaurantes bem bonitos que ficam dentro de um rio, de um espaço rio. Ali também tem que ter uma estrutura bem firme para poder alimentar as águas que vão por ali passar, tá bom? É a construção de pontes. A ponte, ela vai, tem pontes quilométricas, gente, né? Ligando uma cidade à outra. Então, ali uma construção daquela tem que ser muito bem planejada. Por quê? Porque aquele local ali é de alto risco, nós não vamos passar muitos caminhões, muitos carros, motocicletas, muito peso. Então, ali a técnica que o construtor vai utilizar tem que ser uma técnica bem confortável para que a pessoa transite ali e não for o risco dela desabar. E também as condições econômicas de quem vai fazer aquela construção. Claro que quem tem mais dinheiro, mais poder administrativo, vai construir melhor do que quem não tem. Vai fazer uma casa melhor, né? Mais estruturada, com produtos de mais qualidade do que aquela pessoa que não tem uma condição financeira igual a dela, né? Então, essas três coisas serão observadas, tá bom? Olha o local onde vai ser servida, as técnicas dos construtores e também as condições de quem vai financiar a obra. Olha aqui o exemplo. Olha aqui o exemplo de vigas, pessoal. São essas estruturas aqui de madeira que vão suportar essa outra que vai ser recebida aqui na vertical. Então, vejam aqui o exemplo de uma construção grande, né? Como ela deve ser arquitetada. E aqui são exemplos de objetos usados em uma construção, né? Tijolos, madeira, ferro, aquela máquina aqui que vai processar o cimento no seu nome dela. Desculpem aí, a tia não sabe o que é o nome. Ela vai trabalhar lá como cimento, né? Então, são objetos usados em uma construção, né? Elementos usados em uma construção. E aqui na página 104, nós teremos. Podemos dizer que o local onde a construção será feita interfere na escolha do material que será usado na obra. Por exemplo, em lugares como o Polo Norte ou o Polo Sul, os nativos utilizam o que para fabricar a sua moradia? Gelo e neve para construir seus igluos. Pequenas cabanas redondas. Olha aqui a imagem. Se eles só construírem lá no Polo Norte ou no Polo Sul, que são lugares imensamente frios, eles vão ter como material o gelo e a neve, tá bom? As técnicas de edificação também pesam na construção de um local, porque as pessoas vão trabalhar da forma que sabem. Por exemplo, os nossos nativos brasileiros faziam suas residências com madeira e palha, já que os nativos não sabiam fazer o tijolo, né? Então, eles construíam as suas casas com o que eles tinham, né? Eles faziam suas residências com madeira e palha. Olha aqui a obra do índio, com madeira e palha. Só depois é que o homem veio a inventar o tijolo. As condições de vida das pessoas também afetam as construções. Claro, gente, é um fato. Normalmente, não existem casas luxuosas dentro de vizinhanças humildes. E, da mesma forma, que não encontraremos uma casa pequena e simples numa vizinhança de pessoas humildes. Aqueles bairros que são chamados de bairros nobres. Por exemplo, aqui o Canto da Márzea, em termos de picos, é considerado um bairro nobre. Tem muitas casas bonitas. A gente diz assim, quem mora no Canto da Márzea são pessoas ricas. Por quê? Porque são casas bonitas, projetadas por arquitetos, acompanhadas por engenheiros. Uma construtora, vamos dizer, que realiza a obra, é contratada para realizar a obra. Por quê? Porque aquela pessoa que está ali construída é uma pessoa de algo poder adquisitivo. Então, aqui, não é comum ver casas simples, humildes, aquelas casinhas pequenas e baixinhas. Vocês bem confedem com isso aqui? Não. Da mesma forma, em um bairro aqui de picos, por exemplo, que seja um bairro considerado um bairro pobre, um bairro humilde, você não vai, um bairro de periferia, encontrar uma mansão. Não é normal você encontrar casas com mansões bem estruturadas. Então, isso aqui, as condições de vida das pessoas também afegam as construções. Quem pode construir uma casa unida, bem estruturada, vai procurar também um bairro novo. E quem não pode construir uma casa assim, vai construir bairros mais periféricos. São chamados de bairros de subúrbio, tá? São bem distantes. O que realmente é importante, gente, é saber se as construções mudam de acordo com os grupos sociais e as bases. A época que foram feitas e o espaço geográfico, porque eles estão localizados. Se você pegar as cidades históricas, né? Aquelas cidades, as primeiras cidades do Brasil, vocês vão ver que elas têm uma estrutura parecida, né? Cidades históricas, quando você bate o olho na imagem, você já diz, ó, vai para uma cidade antiga, é uma cidade lá no tempo da colonização. Por quê? Porque as construções, elas mudam de acordo com os grupos sociais e com a época em que elas eram feitas. Naquela época, as casas eram vendas no mesmo quadrão, né? A frente da casa era feita de várias janelas, né? Tinha aquela porta centralizada, tinha janelas para o lado e janelas para o outro. Dizem que é porque os pais eram muito riscos, não deixavam as moças saírem e aí construíam aquelas janelas para que elas ficassem nos parafeitos da janela, tendo um movimento da rua, mas sem sair de casa. Não sei se isso é verdade. Então, as construções vão mudar de acordo com a época e de acordo com os grupos sociais. Pessoas de melhor poder adquisitivo vão contribuir de uma forma, pessoas que não têm poder adquisitivo vão contribuir com casas mais simples, mais humildes, tá bom? Bom, então aqui chegamos ao final dessa atividade, desse assunto, e nós temos uma atividade, tá bom? Responda as páginas 105 a 108, tá? Daqui a 30 minutos, a tia vai voltar para fazer a conversão, tá bom, gente? Que a tristinha é aí, da 105 a 108. Até logo! E aí, responderam a atividade? Agora vamos fazer a conversão, tá bem? Vamos partir para a conversão, para ver o que você aceitou, certo? Construindo o estudo de geografia. Questão 1. Responda as perguntas a seguir. Letra A. As pessoas vivem em paisagens iguais. Lá no início da aula, é a primeira mensagem que nós lemos, é que as pessoas, elas não vivem em paisagens iguais. Nós moramos em cidades, mas cada cidade é única, né? As pessoas moram na zona rural, mas cada zona rural também é única. Então, você vai colocar. Não! As pessoas não vivem em paisagens iguais. Coloca uma respostinha completa. Para não ficar uma resposta cega. Não! Viva! As pessoas não vivem em paisagens iguais. Elas, coloca assim elas. As pessoas não vivem em paisagens iguais. Certo? Elas não vivem em paisagens iguais. Ou se você colocou, não, elas vivem em paisagens diferentes, também respondeu. Letra B. A vida das pessoas é influenciada pela paisagem? Com certeza. Nós citamos o exemplo das pessoas que moram em paisagens que tem clima frio, clima quente, né? Então, essa paisagem vai influenciar no modo de vestir, no modo de se alimentar, nas atividades que ela vai praticar. Então, sim, a vida das pessoas é influenciada pela paisagem. Cada paisagem influencia na vida das pessoas. Um modo, um modo, um modo de vida das pessoas. Certo? Cada paisagem influencia no modo de vida das pessoas. Escreva um exemplo de relação entre as pessoas e a paisagem. Isso aqui, gente, é pessoal, tá? Você vai dar um exemplo de como as pessoas se relacionam com a paisagem. Por exemplo, olha, o homem, para construir uma casa, ele pode precisar retirar árvores para construir naquele local, uma casa, um prédio. Então, isso é uma relação das pessoas e da paisagem. O homem desmata aquele local para construir sua casa. Vamos imaginar aqui o lugar da escola. A escola, antes de ser construída, provavelmente tinha plantinhas nativas, né? Uma vegetação nativa. Pode ser que tivesse também algumas árvores prontosas e, quando foram construir a escola, tiveram que retirar essas árvores para poder construir. Outra forma de relação entre as pessoas e a paisagem é que o homem, ele faz plantações. O homem no campo, ele desmata a parte da chamada floresta. Ele tem que tirar a floresta nativa para poder fazer roças e aí vai plantar mandioca, plantar feijão. Isso aí é uma relação entre as pessoas e a paisagem. Outra forma de relação entre as pessoas e a paisagem, por exemplo, o homem constrói pontes sobre rios para que ele possa ir de um lugar para o outro, atravessar o rio. Então, ele constrói pontes. Isso aí também é uma relação. Então, o homem pode plantar, fazer plantações, o homem constrói casas, o homem constrói cidades, o homem constrói clubes. Tem os clubes que tem piscina. Tudo ali é uma paisagem, tá bom? Então, você pode colocar a sua respostinha. Ela é pessoal. Qualquer um desses exemplos que a gente citou ou outros que você queira citar de relação entre as pessoas e o ambiente, a paisagem. Agora, vamos para a letra D, na mesma página. Todos vivem de forma igual em qualquer paisagem? Não, 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 não vivem de forma igual. Não. Todos vivem de forma igual em qualquer paisagem? Não. Nós não vivemos de forma igual. As pessoas vivem de forma diferente. Você pode colocar, não. Elas vivem de forma diferente. Para não ficar uma coisa seca. Elas vivem de forma diferente. Para não deixar o não. Uma resposta assim, entre aspas, seca. Letra E. Quais as principais diferenças que você percebe entre os espaços urbanos e os articulados? Gente, tanta coisa que nós percebemos de diferente. As construções, as construções, seja ela de casas ou prédios. Muitas casas no espaço rural, elas são bem grandes, bem espaçosas. Mas, não é normal ver aquelas casas luxuosas. Embora sejam casas grandes, mas elas não são casas luxuosas. Sabe? Não sei se essas casas construídas nessas últimas décadas. Já nos espaços urbanos, nós temos desde construções bem simples, bem humildes, a construções bem grandes, que chamam mesmo a nossa atenção pela beleza, pela arquitetura tão moderna. Então, as construções, o que mais? O trânsito. Lá no campo, o trânsito é bem calmo. As pessoas andam mais a cavalo, o a pé. O a pé gerando muito de carro e de motocicleta. Mas, o fluxo lá do trânsito é bem pequeno em relação aos espaços urbanos. Então, nós temos as construções, o trânsito, o comércio. Nós temos um comércio na cidade. Ele é bem variado. Tem muitas lojas, uma infinidade de coisas. Lá no campo, não. No campo, as pessoas não têm, como é que se diz, grandes comércios. Também, gente, as plantações. No campo, nós temos plantações. Inclusive, é de lá que nós retiramos a matéria-prima, o leite, a carne, levamos para a cidade para poder industrializar esses produtos. Então, são muitas coisas entre outras, entre outras, entre outras diferenças. Então, que diferenças nós percebemos nos espaços urbanos e temporais? As construções, o trânsito, o comércio, as plantações, entre outras diferenças. Tá bom? Vamos aqui para a questão 2. Marque R para o espaço rural e U para o espaço urbano. Então, aqui é simples, olha aqui. Essa é a primeira imagem, espaço urbano. Esse aqui, espaço rural, né? Eu sou trabalhadora e como um trator. Aqui também é uma plantação, é espaço rural. Aqui, olha, a imagem de um centro urbano, uma cidade embalada. Aqui, olha, o homem no campo com ou é cada outra. Já tinha estado no campo e a direita, mas aqui é espaço rural. Olha esse campo. Tem que ver se aqui é espaço urbano. Olha aí a diferença. Aqui você pode notar as diferenças de campo e cidade. Aqui é rural, espaço rural. Aqui, os dois, com uma relação aqui. Aqui, olha, o ônibus lotado. Olha quantas pessoas que estão aqui nesse ônibus. Espaço urbano. E aqui, essa casinha, é no espaço rural. Tá certo? Vamos lá. Aí, com certeza, você tirou de letra, né? Acertou bem direitinho. Vamos aqui. Questão 3. Diz assim, qual nome damos ao deslocamento de pessoas do campo para a cidade? Como se chama? Exodo rural. Exodo rural. É o deslocamento das pessoas do campo para a cidade, né? E aí, vai dar a resposta na próxima. Qual a razão do exodo rural? As pessoas buscam melhores condições de vida, né? Que no campo não estão oferecendo. Então, a busca... Eles vão buscar... A busca de oportunidades... Que o meio rural não disponibiliza. Certo? Eles vão me possuir melhores condições de vida, já que o campo não está... É, disponibilizando. Então, a busca de oportunidades que o meio rural não disponibiliza. Agora, você vive em qual meio? Rural ou urbano? Cite características que definem o espaço onde você vive. Olha aqui. Pessoal. Quem vive no meio rural? Responde que vive no meio rural. Quem vive no meio urbano? Responde no meio urbano. Isso fica características que definem o espaço que vive, o espaço rural. Não existe agitação de trânsito. As casas estão distantes umas das outras. Tem muitas plantações feitas pelo homem. Aí, no espaço urbano. Quais são as características? Trânsito agitado, carros próximas umas das outras, muitos comércios, né? Enfim, são as características dos espaços que você sabe dizer direitinho. Vamos para a questão 6. Complete o trecho corretamente com as palavras no quadro. Nós temos vida, espaço, paisagem, paisagens diferentes, formas e maneiras. As pessoas são o quê? As pessoas são diferentes. Além disso, elas vivem em diferentes paisagens. Cada paisagem influencia no modo de vida das pessoas. O modo de vida das pessoas. Muitas vezes, quando vivemos em determinada paisagem, achamos que todas as pessoas vivem da mesma forma que a gente. Mas, isso não é verdade. O modo de vida das pessoas varia, varia de acordo com o espaço no qual elas vivem, tá bom? As pessoas são diferentes. Além disso, elas vivem em diferentes paisagens. Cada paisagem influencia no modo de vida das pessoas. Muitas vezes, quando vivemos em determinada paisagem, achamos que todas as pessoas vivem da mesma forma que a gente. Mas, isso não é verdade. O modo de vida das pessoas varia de acordo com o espaço no qual elas vivem, tá gente? Vamos para a questão 7. Questão 7. Questão 7 tem assim. Complete o texto adequadamente. O que define do que uma construção é feita, é o local no qual será erguida. As técnicas utilizadas pelos construtores e as condições econômicas de quem está financiando a obra, né? O que define do que uma construção é feita, é o local no qual será erguida. As técnicas utilizadas pelos construtores e as condições econômicas de quem a gente está financiando a obra, o que a gente está fazendo, né? Pagando a obra. O que define do que uma construção é feita, é a construção no tempo, gente? Não, de jeito nenhum. As técnicas de construção variam de acordo com os construtores, com o que os construtores sabem, né? Normalmente, não vemos casas muito humildes em bairros vivos. Normalmente, não. Em bairros vivos, tem casas bonitas, costumosas. As construções não representam os grupos sociais que as fizeram. Pelo contrário, aquelas casas que nós já vimos, construídas em cima de mocos, né? As avelhas, lá não tem pessoas extremamente ricas. Lá são pessoas simples, humildes, que não tem poder aquisitivo. Então, as construções, elas representam, sim, os grupos sociais que as fizeram. Tá bom? Agora, nós temos a questão 9, que diz assim. Pinte a casa que se parece mais com a sua. A tia não sabe exatamente onde você mora. Então, você vai fazer a pintura de acordo com a sua realidade. Quem mora em prédio, em apartamento, vai pintar esse prédio. Quem mora em casa grande, né? Vamos dizer assim, uma casa que tem um andar, dois andares, não sei. E quem mora em uma casa menor, né? Mais simples. Aí, você vai pintar a que é de acordo com a sua realidade, tá bom? É uma respostinha pessoal, de acordo com a sua vivência. Terminamos. Continuem atentos, né? Às aulas, às próximas aulas. Beijos às tias. Fiquem com Deus e obrigado pela atenção.